Mais duas intervenções que estamos a realizar no nosso concelho, aqui neste caso na Quinta do Cabral, no Parque do Menino de Bronze, como é conhecido. Esta intervenção vai consistir na melhoria do espaço público e passa por uma obra de remodelação do rinho desportivo, também a instalação de um espaço de jovem e recreio, portanto um parque infantil para as crianças, circuitos plenuminais, zonas de lazer e uma obra semelhante, não incluindo o espaço do rinho, vai ter lugar ali na zona dos prédios amarelos, também com a construção de uma zona de lazer, um espaço de jovem e recreio, portanto um parque infantil para as crianças. Portanto com estas duas intervenções estamos a requalificar o bairro e naturalmente a dar melhor qualidade de vida às nossas populações. A CIDADE NO BRASIL